Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera, mais um vídeo aqui de online, só que é menos galera, e é isso galera, eu pedi um desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês e compartilhem nas redes sociais, galera, e vão com seus amigos, galera, no último vídeo a gente jogou 3 jogos aí, foi no último vídeo que a gente trouxe nesse vídeo aqui, mais 3 jogos aí, a gente já se passaram aí ó, a gente estamos aqui na liderança ali, com 46 pontos, segundo colocado, ainda está ali a ponte preta ali, na nossa cola ali, com 43 pontos, está ali ó, com 3 pontos a menos ali, que a gente, o Atlético Mineiro aqui ó, que está ali com 37 pontos, ele vem aqui também, a equipe do Grêmio ali ó, que está ali, 9 pontos da gente ali, a gente está com uma vantagem boa, mas a ponte preta aqui está na nossa cola, está ali também, querendo assumir a liderança do campeonato, mas bora tentar, permanecer aí, bora tentar ganhar esses próximos jogos aí também que vem, aqui está aqui ó, atualizada aqui, a nossa tabela aqui do campeonato, a gente está ali, cadê ó, que o Palmeiras está aqui no meio da tabela, tem aqui, cadê o São Paulo, está aqui, e cadê aqui os lanternos, está aqui ó, Atlético Paranense, Atlético Goianense, o Havaí, e a Chapecoense aí, está na zona de abaixamento, a peça que os dois aqui ó, teve vitória aí nessa última rodada, mas bora ver que os jogos, temos aqui também, jogadores aqui para escalar, então bora ver primeiramente aqui, os jogos já que teve aqui da rodada, bora aqui em resultados. Foi aqui ó, a gente viu um jogo aqui contra a equipe do esporte, aliás, a gente conseguiu uma boa vitória ali, 2x0 ali contra a equipe do esporte, a ponte preta ganhou aqui ó, para a equipe do Atlético Goianense ali, que está na zona de abaixamento, cadê o Grêmio, o Grêmio pegou aqui, o Grêmio pegou aqui ó, o Grêmio pegou aqui ó, o Grêmio pegou aqui ó, a equipe do Palmeiras ali ficou ali no 1x1, contra a equipe do Palmeiras, o Atlético Mineiro ali ganhou de 2x0 ali para a equipe do Havaí, também está na zona de abaixamento, e aí estão os demais jogos, que teve na rodada, bora primeiramente, bora ver aqui nossos jogos aqui, no jogo como é que foi aqui, contra a equipe ali do esporte, bora ver que a gente começou ali, fazer um golzinho ali, já aos 25 minutos, jogo ali com o Zapacocha, assistente aqui ó, de olharão ali, nosso volante bateu ali, faz também mais um gol ali, 27 ali, foi o 25, depois aqui em 27 ali, com a assistência de Zapacocha, foi um gol, depois deu assistente aqui, para o nosso centroavante, esse foi o primeiro tempo, segundo tempo aqui ó, tá ali reserva no cartão amarelo ali, aos 51 minutos de jogo ali, e aqui embaixo, René, ele foi substituído, entrou ali desse grill, ali pela lateral esquerda, bora aqui ó, Evandro ali, bola retida ali, recebeu um cartão amarelo, eles também fizeram uma substituição, entrou ali Diego Souza, aliás, saiu Diego Souza, entrou ali, a mirinha ali, para a equipe do esporte, esse foi o jogo melhor em campo aqui ó, foi o Patrick ali, fez o gol, e era para ser Zapacocha, Zapacocha fez um gol, e foi uma assistência, aqui ó, a gente foi 2 gols no jogo, chute, a gente deu 4x7, estamos ali, conversando bola 14, conversando bola contra 0 deles, escanteu, a gente teve 6 escanteio contra 8 deles, falta, a gente fez, uma falta menos ali, que eles ali, eles fizeram 17, a gente fez 16, foi isso aqui, a gente teve um cartão amarelo, eles também receberam ali, um cartão amarelo, a gente jogou ali ó, nossa posse de bola foi ali, 62% de bola contra 38 deles, a gente jogou ali no 4x33B, contra o 4x412B ali deles, a gente jogou bem, a gente anulou ali, o meu campo, eles não deram nada no jogo, a gente ó, a zona de ação aqui, na defesa dele, a gente botou ali, 27% ali, contra só 19, desde que ele colocou ali na nossa defesa, no meu campo ali, foi equilibrado ali, pelo meu campo, aqui ó, jogou bem, o nosso goleirão ali, o Alves voltando ali, mas, voltou porque, Alex Muralha estava cansado, por isso que ele jogou aí, de titular aí, contra a equipe do esporte, Zapacocha aí, ela passou ali no campo ali, uma nota 8, e Rudiger aqui, ó, também jogou bem, nosso contratado aí, Rudiger, para a nossa defesa, é, esse foi o nosso time, ó, aqui vem jogando bem aqui, FFZU, ó, nossa, esse jogo, o Roberto Firmino, não jogou nada, hein, Roberto Firmino ali, que é um jogador mais caro que a gente tem na equipe, não tá jogando bem, não, esse campeonato, bora ver o próximo jogo, próximo jogo, foi aqui ó, contra a equipe, bora, aqui ó, foi contra a equipe, do Atlético Paranense, aliás, ganhou de 1 a 0, porque eu botei aqui um time, quase a reserva ali, contra a equipe deles, eu, nossa, quando eu fui ver, 1 a 0, nossa, quase que a gente ia perder esse jogo, mas, beleza, bora ver que o Atlético, aliás, a Ponte Preta ganhou ali, de 2 a 0, para a equipe da Chapecoense, o Corinthians ali, ó, ganhou de, nossa, 2 a 0 ali, na equipe do Curitiba ali, que está lá embaixo na tabela, aqui ó, o Palmeiras ali, cadê, ó, o Palmeiras, ganhou de 6 a 0 ali, para a equipe da Vitória, cadê o Grêmio? O Grêmio aqui, 2 a 2, contra a equipe ali, do São Paulo ali, e o Bahia, ali, o Sport ganhou, ó, vem de derrota, ganhou aqui, para a equipe do Bahia ali, de 2 a 0, então, bora ver aqui, como é que foi, nossa, a partida aqui, aqui, contra a equipe ali, do Atlético Paranense, bora ver como é que foi o jogo, será que o jogo foi totalmente quebrado, aqui ó, logo ali, aos 36 minutos de jogo ali, é, Hilara Mendes já recebendo um cartão amarelo ali, pediu a oportunidade, claro, eu digo ali, e, e aqui, bora ver aqui, ó, a gente, ele foi logo em seguida ali, ó, no segundo tempo, não, foi ali no segundo tempo ali, aos 53 minutos de jogo, ele fez o gol ali, com a assistência ali, de Felipe Vizil, nosso ponta, ele jogou pela ponta direita, parece, nesse jogo aqui, e, ó, e aqui, ó, aos 55 minutos de jogo ali, deixou a nota ali, resumiu no cartão amarelo, eles fizeram a substituição, aqui, ó, Rúdiga ali, aos 71 minutos, nossa, a gente ficou com a menos em campo aí, aos 70 minutos de jogo ali, ainda bem que a gente não sofreu nenhum gol, entrou ali, saiu o Herva ali, nossa, ele ainda tirou o nosso outro zagueiro ali, então, significa que a gente jogou, jogou sem zagueiro ali, botou mais o meu campo ali no time, então, não sei como foi que a gente não sofreu nenhum gol, mas, beleza, ele conseguiu três pontos ali, ó, Ben Nassi aqui, ó, foi o melhor em campo, foi o melhor da partida, ele jogou muito bem, gostei da partida, ele é um jogador que joga na reserva aí, mas, quando a gente precisa dele, ele vai lá e representa aqui, ó, um gol na partida, a gente deu 13 chutes contra 6, além dele, eles chutaram em gol, deram 6 chutes ali, contra 3 da gente, ficou ali confessando bola, 17% contra eles, fomos muito mal nessa partida ali, ó, a gente, o normal, a gente ia botar um 15% ali, a gente só botou 7, é que a gente escanteou, a gente, ele teve, era o 13 escanteio contra 2 da gente, eles chutaram, afinal, as faltas, eles fizeram 17 faltas contra 14, um jogador depois da gente, ele pegou um cartão amarelo, ele recebeu 2 cartões amarelo, pós-bola a gente ficou ali com 65% pós-bola contra 34 deles, a gente jogou ali no 4-3-3-B novamente, eles jogaram ali no 4-4-2-B, aqui, ó, zona de ação, a gente, a defesa deles ali, a gente botou ali 26% ali, eles só botaram 18, ainda bem que só foi isso ali na nossa defesa, aqui, ó, Alex Muralha aqui, nesse jogo aqui, jogou de titular, no lugar ali, é, não jogou nesse jogo aqui, Diego Alves, e, ó, de nota 8 ali, jogou bem ali contra a equipe do Atleta, então, galera, a gente, praticamente sem defesa ali, a gente ainda conseguiu defender, a gente, ali, aqui, ó, René ali, foi uma nota 8, Heavy ali, sendo substituindo ali no segundo tempo, ali, uma nota 7, Rudy não jogou nada, porque foi expulso, só foi a corte, uma nota 8, foi bem aqui, nosso time, a gente foi, nosso time, foi bem, galera, foi bem nossa equipe, agora o time do nosso adversário ali, não jogou muito bem nessa rodada, então, bora ver o próximo jogo, que foi aqui, ó, contra a equipe, bora ver o último jogo, foi contra a equipe do Botafogo, a gente ganhou de 2 a 0 ali, para a equipe do Botafogo, agora, primeiramente, veio aqui, nosso adversário aqui, ó, Ponte Preta ali, deu 3 a 0 ali, na equipe do Curitiba, o Chapecoense perdeu, para a equipe do Alvai e o Grêmio, ganhou ali, de 2 a 0 ali, para a equipe do Atlético Mineiro ali, cadê o Cruzeiro aqui, ó, ganhou de 3 a 0 ali, para a equipe do Corinthians, então, bora ver aqui, nosso jogo, como é que foi aqui, contra a equipe ali, do Botafogo, a gente começou aqui, para ver aqui, chegar aqui, ó, a gente começou ali, deles ali, ó, já começou ali, se machucando ali, o Wellington Nen da equipe deles, o movimento do músculo da virilha, e aqui, ó, eles fizeram a substituição ali, no lugar do Wellington Nen, entrou ali, Guilherme Augusto, e aqui, a gente só teve, ó, só teve alguma coisa da gente aqui, aos 38 minutos de jogo ali, ó, com um gole de patroa ali, uma assistência aqui, de René, nosso lateral esquerdo aqui, ó, e esse foi o primeiro tempo, segundo tempo, aqui, começamos, já, de fazer um golsão ali, com o nosso zagueiro, tá ali, com a assistência de Everton Ribeiro, se machucou-se deles aqui, ó, Emerson Silva ali, da equipe deles, e, para dizer, aqui, é o Marcelo ali, da gente ali, deles ali, aliás, fizeram a substituição, a gente saiu ali, Emerson Silva, entrou ali, Marcelo, para ir da equipe dele, melhor campo foi ali, bateu ali, nosso atacante, nosso centroavante, dois gols na partida, com chutes a gente deu 18, 8 contra 8, 10 chutes a mais que eles, e aqui, conversando bola ali, ó, a gente deu, ficou ali com 11%, contra 0 deles, escanteio, se a gente ficou ali, com 5 escanteio, ali, eles fizeram a cara, ele com 5 escanteio, contra 4 da gente ali, e, em faltas, a gente fez 15 faltas, contra 13, nenhum cartão amarelo, para a gente, mas, teve ali um cartão amarelo, para eles, aqui, ó, aqui, em post-bola, a gente ficou aqui, com 62% de post-bola, contra 38 deles, e, a gente jogou ali, no 4-3-3-B, contra 4-3-3, aliás, foi 4-3-3-B, também deles, hein, então, foi um jogo totalmente equilibrado, mas, nosso ataque, foi muito mais eficiente, fizemos ali, 12 jogadores, né, a gente, na defesa deles, ali, ó, botamos ali, 31, e, e, 2, ali, contra 21 deles, ali, na nossa defesa, aqui, ó, o nosso jogador, nosso coleiro, novamente, aqui, foi Alex Morales, ali, mais uma nota 8, aqui, né, também, nota 8, vem jogando muito bem, aqui, nossa equipe, no campeonato, aqui, ó, Flipzeu, novamente, no jogo, bem, no, no, no jogo, lá, contra a equipe, do, do esporte, foi, mas, foi, contra o esporte, lá, não jogou bem, nesse jogo, aqui, também, não jogou bem, contra a equipe, do Botafogo, esses foram os 3 jogos, aí, que a gente jogou, no próximo vídeo, tem jogo, aqui, ó, contra a equipe, bora ver, aqui, vai ser, contra a equipe, aqui, ó, vai ser, contra a equipe, do Corinthians, ali, que vem de vitória, aí, no campeonato, e, vai ser, contra um, um juiz, um juiz, aí, não, não, tão esquentadinho, ali, vocês, tão vendo, ali, então, bora ver, tomar, que, nosso jogador, não esteja, nenhum expulso, e, nenhum, que tenha, aí, pendurado, aí, no time, então, assim, esse vai ser o jogo, aí, cadê a ponte, a ponte preta, que é o nosso adversário, ali, que tá brigando, ali, também, pelo título, pega a equipe, do Cruzeiro, ali, ó, que vem de vitória, também, ali, então, bora torcer, aqui, para a equipe, do Cruzeiro, que ganha, esse jogo, e, o Grêmio, cadê o Grêmio, aqui, ó, o Grêmio, pega a equipe, do Atlético, o Enense, o Atlético Mineiro, cadê o Atlético Mineiro, vai pegar, aqui, ó, vai pegar a equipe, do Palmeiras, ali, ó, jogo, ali, de, é, que tá em, quase, tem, tem 4, colocado aqui, o Palmeiras, então, bora, ver, o que, que vai dar, isso aí, então, bora, aqui, ó, botar aqui, nossos jogadores, em treino, e, também, aqui, é, só os jogadores, tá, treino, ali, bora, botar eles, aqui, ó, aqui, deixa eu, concluir, aqui, logo, eles, aqui, concluir, e, bora, aqui, botar, para treinar, deixa eu ver, aqui, a gente, pode colocar, ó, não, agora, eu acho, que não, vou botar, agora, bora, aqui, escalar, nossa, equipe, aqui, primeiramente, quero escalar, aqui, com vocês, aqui, ó, também, tem, esse negócio, você perde, nesse, aqui, com os, coisas, então, bora, logo, aqui, patrocina, aqui, do nosso estádio, bora, botar, aqui, que paga, mais, a gente, coloca, deixa eu ver, tá pagando, 320, pouco, e, eu acho, que é, o que, mais, é, o que, mais, tá pagando, ali, 323 mil, ali, pronto, mais, um, ali, pro nosso, alto-idoro, ali, do nosso estádio, então, bora, aqui, escalar, não sei, que, eu quero escalar, não sei, aqui, pra vocês, ver, a nossa, escalação, aí, que a gente, vem jogando, no campeonato, tá, aí, então, bora, aqui, deixa eu carregar, aqui, pra gente, colocar, aqui, nosso time, e, a gente, ó, sem roteiro, que a gente tem, só isso aqui, ó, a gente só tá com 9 mil, ali, então, aliás, 9 milhões, então, bora ver se a gente consegue, ali, arranjar, arranjar, mandeiro, tô tentando, botei, pra vender, alguns, jogadores, aí, mas, foi, 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 gabriel, foi, foi, esse gabriel, aqui, e esse reverton, aqui, botei, pra vender, pra gente, contratar, um, atacante, aqui, que, joga, aqui, pela puta, aqui, melhor, que esse felipe, zico, que tá, muito ruim, na nossa, tinha, assim, esse, nosso time, título, aí, ó, que a gente, vem jogando, aí, no campeonato, tem, aqui, ó, Roberto Firmino, tem, Batreira, Pedro Vizil, Pofao, Hilara Mendy, Ribeiro, que abertou Ribeiro, René, tá, Réber, que não é o titular, o titular, aqui, ó, é, Rüdiger, e, tá, suspensa nesse último jogo, aí, então, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, ó, esse, nosso time, titular, aí, que vem jogando, aí, fiz a drum, bem, a gente vem, aí, de uma sorte, mais vitória, aí, no campeonato, então, assim, ó, só, queria mostrar, só, vocês, aí, nosso time, a nossa escalação, então, bora escalar, aqui, botar aqui pro treino, nossos jogadores, bora ver aqui, o que se tiver mais, aqui, evoluindo, aqui, pra gente, aqui, a gente, coloca aqui, pro nosso treino, deixa eu ver, como é o atacante, vou botar aqui, ó, Pato, aí, ali, que tá, quase, ali, subindo, o overall dele, então, mais um, ali, pro treino, e o próximo, aqui, no meu campo, vai ser, aqui, no meu campo, tem, vários, aqui, quase evoluindo, eu vou botar, aqui, então, Everton Ribeiro, ali, que tem overall, ali, muito mais, abaixo, aqui, que, Bofao, então, bora, botar aqui, na defesa, na defesa, vai ser, desse, que não, vou botar René, porque, René, aí, é um, ele, ele, tem um overall, muito, mais, baixa, ali, a gente, a gente, botar ele, pra treinar, está, ali, quase chegando, ali, ao nível, dos outros companheiros, de que, aqui, vai ser, ali, Alex, Mourad, pronto, esses, são, os nossos jogadores, aí, é botar pro treino, escalações, depois, eu já mostrei a vocês, e, aqui, na nossa, página inicial, bora ver, aqui, que, que, a gente, aqui, ó, a gente, tá, na liderança, ali, com, três pontos, na frente, da Ponte Preta, no próximo, jogo, tem, em jogo, contra a equipe, do Corinthians, ali, jogo, difícil, bora ver se a gente consegue, essa vitória, ali, contra a gente, pra ver se a gente consegue, ali, para a mansetos, ali, para a equipe, da Ponte Preta, perder, para a equipe, do Cruzeiro, então, é isso, aí, o final, essa, vez, por aqui, ali, consigo, ali, três vitórias, aí, nesse, nesse, vídeo, aqui, e, no vídeo, passar, também, a gente vê, de, seis vitórias, consecutivas, em dois vídeos, aí, então, bora, tentar, permanecer, ali, deixa, aqui, o nosso dinheiro, aqui, na nossa, pouco, pança, então, é isso, galera, vou ficando, por aqui, pedindo, desde, já, vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, e até o próximo vídeo, fui! E aí O que é isso?